E aí galera, beleza? Tô aqui trazendo uma live aqui pra vocês E hoje, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar passar do mestre, galera Sim, vou tentar passar do mestre Então... Já vamos parar de enrolação, já vamos Porque eu quero muito pegar o... O insano, sabe? Então... Então tá, vamos pegar aqui, ó E aí... Pegar o robôzão, galera É o mais aleatório Mais aleatório é que eu já peguei o insano 2, mano Vocês tinham que ver eu pegando o insano 2 Foi muito louco Mas vamos matar esse bicho aqui Ficou desse aqui Vamos... Já usar o acessório Decarregar O acessório do coach não é muito bom Tinha que ser melhor Já que ele tem que tocar vidro, hein? Aqui, olha o que a gente faz Que cara vende corvo pra esse marco Vamos pegar aqui Já usa o acessório de novo Porque eu não quero muito acessório, não E abre uma caixa Vem ver que foi acessório Morri aqui, galera Eu acho que eu não pego aqui agora Não pego... Não consigo pegar o insano agora Sério? Não, tem aqui O chefe ficou bravo, mas... Então, não é aí Vamos meter a chapuletada E chutar com o treino nesse bicho Vai pegar aqui O robô! Ai, 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 ai Ah... Que jogando que tinha 400 de nove Ainda bem que nosso Zeca tem... Tem o... Tem... Tem... Acho que um poder de ser A largar de bateria Que sabe se é muito difícil A gente que eu tô com a mensagem E usar um tipo nesses bichos Usar um tipo nesses bichos Já vamos vir aqui Vim pro ataque Partiu pro ataque Vamos, Rico Ajuda aí, Rico Eu não tenho que ficar sozinho aqui, não Ah, mano, ferrou demais Tapa tira mil de dano É dar mais o coach Que tem... Que tem pouco... Tem pouca vida Com quatro tapas Esse bicho me mata Mano, é muito difícil matar o robô Mesmo se você tiver no normal Porque o robô, ele tem uma... Estatística grande Vai ser rico Tomar um tapa Ele morre Já morreu aqui o Rico Vamos partir pra cima desse robô Desse robô Que já participou de umas dez milhões de... Tem que ir Não, mano, se ele... Jogar pra cima de mim Eu já era Vão, Zeca Ajuda aí O covo eu chamo de Zeca Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pra cima, gente Ele não pode ficar aqui parado, não É passagem insano lá Porque que você não deixa Vocês não deixam Um negócio aqui Aqui ó Dá um... Dá uma ult Dá uma ult Sai correndo Toma Robozinha Ai Morri, tá vendo? O coach O coach que tem pouca vida Mas tira muito Mas muito dano Não tira tanto dano Assim Toma Mas ele é... É um... Braille é bom, gente É... É... Só que ele não é bom Pra footbrau Que ele não é bom mesmo Ai Ferrou 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 Sai, 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 sai Vamos, Zeca Vamos, vamos, vamos Nossa Nossa Ele ativou... Ele ativou o penacho Ah, mano Já é pra esse Zeca Já é pra esse Zeca Pra nós Se eu não passar do insano Nem o vídeo não vai ficar bom Nem vai adiantar Se eu gravar Eu tô... Bendito a esse vídeo Ah, mano Assim foi um pouquinho Ô, velho É... Hoje eu tô animado Pra postar vídeo Porque... Tem nada pra fazer hoje Então... Ah, nem... Nem te dando tapa Do vídeo Tá, beleza Tô falando que coach Não é muito bom Pra esse modo Tem que ter experiência Pra jogar com coach Nesse modo Boa mesmo é a pan Jogar uma partida aqui, ó Tá afim de jogar Robô chefe Tá afim de jogar Robô chefe Uhum 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 Vamos, cara Ajuda Vamos aqui Pegar aqui Bora Mano aqui Mano aqui Toma, toma 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 joelho Toma joelho O pior é isso Ah... Tira 900 de dano Mano Tô falando que coach É bom pra nenhum modo Esse mano Esse negócio Toma uma... Toma um tapa aí Toma um tapa 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 E aí toma, 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 toma aquele tapa bonito, tapa linda, aí, vai, só preciso de 10 fichinha, eu não posso ganhar ou perder, eu preciso dessas fichas, mas não matei, a senita, eita chata, vai mata esse daino, daino chato, toma aqui, toma aqui, toma aqui, eu vou te matar, toma aqui, eu vou te matar, vai, dá uma, vamos, te matar ali, toma, boa, eu consigo manter a mesma caixa, A galera conseguiu ali uns, pegou 500 quadrinhos, nunca vi, ó a galera, é o seguinte, vamos abrir, tomara que venha alguma coisa, E aí